Dia Mundial do Doador de Sangue, 14 de junho de 2023. A data foi criada por iniciativa da Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2014. O objetivo desta data é homenagear a todos os doadores de sangue e conscientizar os não-doadores sobre a importância deste ato. Pode salvar vidas. Quem pode doar sangue, mulher e homem, ter acima de 50 quilos, não pode ter hepatite B, hepatite C, doença de Chagas, sífilis, AIDS, HIV, HTLV. Após uma doação, as mulheres devem esperar 90 dias para fazê-lo novamente, enquanto os homens devem esperar 60 dias. Esse cenário vem mudando com as sucessivas campanhas de esclarecimento junto à população, para que aumente o número de doadores de sangue em todos os países. Pesquisas apontam que o EMOC do Ceará garante atendimento de 500 unidades de saúde na capital e no interior. Para doar sangue, não fumar em duas horas antes e depois de doar. A doação de sangue não lhe custará nada, mas salvará uma vida. O sangue que você doa dá a alguém outra chance de vida. Seu pequeno esforço pode dar aos outros uma segunda chance de viver a vida. Você não precisa ser médico para salvar vidas. Então, dê a dádiva da vida e doe seu sangue. Uma vida pode depender de um gesto seu. Você pode salvar uma vida com um saquinho de 470 ml de sangue. O amor não se obtém quando você o recebe. Ele é obtido quando você dá. Quando o amor alcança plenitude, a generosidade desponta. Não cabe em si e doar se torna via natural. Faça esse ato de amor. Doe sangue.